Participaram da Olimpíada Brasileira de Informática 1.512 alunos dos primeiros anos de graduação na categoria sênior. 21 estudantes do Instituto de Informática da UFG participaram do evento e conquistaram colocações de prestígios. Quatro alunos do Instituto de Informática. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros, uso barba e bigode. Na minha companhia está Laone Matheus, ela que é estudante da ciência, da computação e ficou na posição quinquagésima da Olimpíada Brasileira de Informática. Laone se identifica como uma jovem mulher de pele parda, tem os cabelos castanhos escuros, encaracolados na altura dos ombros. Ela também usa óculos. Laone, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG e de início eu te pergunto, como que se deu a sua participação na Olimpíada Brasileira de Informática? Então, a UBI é composta de três fases. A primeira fase é entre os alunos da UFG ou da instituição que o aluno estuda. A segunda fase é entre Goiás, o estado do estudante e a terceira fase é a nacional. E eu participo de um grupo de estudo aqui da UFG, que é para a gente estudar para a maratona, que é outra competição, outro tipo de competição, que é um pouquinho mais difícil e é em equipe. E eles me ajudaram bastante. Desde o início do ano, eles davam, toda sábado eles davam aula explicando técnicas para a gente poder resolver os problemas e passando exercícios e ajudando nas nossas dificuldades. E durante a semana também a gente sempre ficava geralmente aqui nesse laboratório estudando e eles sempre estavam juntos também nos ensinando. E esses alunos são também aqui estudantes da UFG, mas têm mais experiência e outras participações de Olimpíadas. E Laone, como é que você resolveu a questão problema apresentada pela Olimpíada Brasileira? A UBI, ela é composta de situações, situações, problemas que a gente tem que resolver em forma de código. Ele vai te pedir algo, por exemplo, ele pode te pedir o caminho mínimo entre duas cidades, dado a distância de vários pares de cidade. E você tem que resolver com programação, com código. Eu resolvi ir na linguagem C++, que é a linguagem que a gente aprendia nos treinos, e com algumas técnicas que eu aprendi nos cursos que os meninos ofereciam e durante o semestre. E sobre essa colocação, você está feliz? O que isso representa para você e também para a universidade? Eu estou muito feliz. Sempre foi um sonho meu ganhar uma medalha, uma UBI. Eu não ganhei medalha, ganhei uma soma rosa, mas mesmo assim eu fiquei muito feliz. E principalmente pelo fato de ter uma menina, que fui eu que ganhei. Mas eu queria muito que tivesse mais. Geralmente é só meninos que participam. Até porque no curso tem poucas meninas que entraram no meu semestre, se não me engano foi umas sete. E eu gostaria muito de ver esse número crescendo. Mas eu fico muito feliz de poder fazer parte desse início, de poder incentivar outras meninas e outras pessoas a participarem também. A gente conversa agora com o Tiago de Souza, estudante da Ciência da Computação, do Instituto de Informática da UFG. E ele alcançou a 71ª colocação na Olimpíada Brasileira de Informática. Tiago se identifica como um jovem adulto de pele parda, tem os cabelos encaracolados curtos. Tiago, como é que se deu a sua participação nas Olimpíadas Brasileiras de Informática? Então, quando eu me inscrevi na OBI eu estava no primeiro período, eu tinha acabado de entrar no curso. E me falaram da Olimpíada, falaram o que eu devia fazer, que eu ia me dar bem, que era bom para aprender coisas e conhecer pessoas também. Então eu me inscrevi e foi isso. E eu fiquei sabendo que são várias as questões e problemas apresentadas pela Olimpíada. Como que você resolveu elas? Destaca algumas para a gente. Sim, são três fases. Uma que eu me lembro, uma questão da fase 2, dava um conjunto de números em sequência e pedia qual é a maior soma de um segmento desse conjunto. Que é um problema clássico, de algoritmo, bem conhecido. E o algoritmo que é o melhor para resolver ele, que resolve em menor tempo, é o algoritmo de Kadani. É um dos exemplos. E essa colocação em entre os 100 melhores do país, você está feliz? O que isso significa para o Instituto de Informática e também para a universidade, de maneira geral? É bom, eu me sinto feliz, porque tinha acabado de entrar no curso, então logo já consegui uma colocação boa em alguma competição. É muito bom, principalmente para o UFG, que infelizmente não tem tantos participantes quanto poderia na OBI. Ter pessoas nessas colocações é muito bom. Muito obrigado, Thiago. E para você que nos acompanha e tem interesse de participar da próxima edição da Olimpíada Brasileira de Informática, acesse o site que está aparecendo aqui na tela e se informe.